Salve, espectadores do canal! No vídeo de hoje, trazemos a vocês a entrevista que nós fizemos com a professora Lilia Schwartz. Como eu disse pra vocês no último vídeo, nós fizemos dois vídeos em São Paulo pra postar aqui no canal. E esse é o segundo deles. O primeiro é aquela conversa que eu tive com o Pirula e o Felipe Figueiredo. Se vocês ainda não viram, procurem aqui no canal, que é bem recente. E o outro é essa entrevista. Nessa viagem que nós fizemos a São Paulo, nós tivemos a oportunidade de entrevistar a professora Lilia Schwartz, historiadora e antropóloga que faz parte do corpo docente da USP e é autora de diversos livros, sendo o mais recente deles, Lima Barreto, Triste Visionário, lançado pela Companhia das Letras, se eu não me engano, ano passado. A entrevista foi realizada pela Mariane e nela falamos não só sobre a carreira da Lilia, mas também sobre a intersecção entre história e antropologia, as polêmicas sobre arte recentes aqui no Brasil, entre vários outros assuntos. Como eu disse no outro vídeo e repito aqui, esses vídeos foram viabilizados por nossos apoiadores no site Apoia-se, cujos nomes vocês estão vendo aqui embaixo. Se você ainda não é apoiador, pensa em apoiar algum canal que você gosta e gosta do que nós fazemos, dá uma olhada na nossa campanha. Aqui em cima tem um card e lá nós temos algumas recompensas. Na descrição de praticamente todos os vídeos, você encontra o link também do Apoia-se, além de outros como as nossas redes sociais e a Obriga Store, a loja do canal, que tem diversos modelos de camisetas e canecas para quem gosta de ciências humanas, especialmente história. Por fim, se você acha que deveríamos entrevistar alguém, comenta aqui embaixo dizendo quem e por que você acha que seria uma boa entrevistar a pessoa que você sugeriu. E sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Lili, é um prazer nosso poder falar com você hoje, muito obrigada por nos receber. A primeira coisa que a gente pode conversar hoje, então, é falar um pouquinho sobre a sua formação, que se deu tanto na área da história quanto na área da antropologia. Você poderia, então, falar um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória nessas duas áreas? Bom, eu sou neta, meus dois avós, paternos e maternos, eram historiadores não profissionais. E eu herdei os livros deles, né? Então, há muito tempo que eu lia histórias. E eles também eram grandes contadores. Eu tinha um avô italiano e um outro avô francês, e cada um contava muitas histórias. Então, eu cresci um pouco nesse ambiente da história. Vou contar aqui uma botagem, mas é uma verdade que eu conto muito pouco. Na hora de fazer o vestibular, eu pensei que tinha prestado Ciências Sociais e entrei na história. E na época que eu fiz, a gente poderia chamar, chamava-se assim, você pode reoptar. Então, eu fui até lá e falei, eu gostaria de reoptar para Ciências Sociais. E aí ele falou, não, mas você entrou com a primeira opção na história. Eu falei, como assim? Ou seja, eu preenchi errado. E ele disse, mas você pode depois mudar para Ciências Sociais. Mas eu falei, não, vou ficar. Fui ficando na história, adorei. E no momento de prestar o mestrado, eu resolvi prestar aonde? Nas Ciências Sociais e na Antropologia. Então, eu sempre tive essa formação muito mista. Porque mesmo na graduação, eu fiz a graduação na história, mas já fazia todo tipo de curso. Eu me vali muito da universidade. Eu acho que a gente deve se valer da universidade, da possibilidade de se permitir circular em diferentes cursos, né? Apesar da sua primeira opção, que no meu caso não era a primeira. E aí eu fui formando um programa, para mim mesmo, uma espécie de vocabulário disciplinar muito misturado. Fiz também um pouco de filosofia. E optei por Antropologia, um pouco por uma questão, porque eu conheci o Carlos Rodrigues do Brandão, porque a Manuela Carneiro da Cunha estava lá, o Antônio Augusto Arantes, o Peter Frey, estavam todos na Unicamp, na Antropologia. E eu resolvi prestar. Mas eu sempre fui uma espécie de terceira margem, né? Ou seja, entre os historiadores, eles falam, ah, mas ela é antropóloga. E entre os antropólogos, todo mundo diz, não, mas ela é historiadora. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que a gente deve evitar esses rótulos tão fáceis. Sobretudo numa época de tanta dicotomia que a gente vive, né? Eu, eles, esquerda, direita. A gente não precisa, obrigatoriamente, se definir, assim, como se fosse uma questão de ética, profissão e destino, né? Por um lugar. Habitar na margem é um bom espaço para estar. Isso vai bem em direção à nossa próxima pergunta, que é sobre interdisciplinaridade, né? A gente ouviu muito falar sobre isso na academia. E a gente queria saber como é que esse teu trânsito entre essas duas áreas, né? Você já falou um pouquinho, mas a gente quer saber como é que isso te contribui, né? Como se te ajuda, como uma área, tipo, ajuda a outra no teu processo de trabalho, no teu processo de escrita, de pesquisa. Então, quando eu fui fazer o mestrado e o doutorado, essa área que agora é uma área quase bastante constituída, né? Uma área de extra, história, história da antropologia, nome que se queira dar, ela basicamente não existia. Então, acho que o que nós tínhamos era muito mais um discurso favorável à interdisciplinaridade do que uma prática de fato de interdisciplinaridade. Eu costumava brincar que ser interdisciplinar era cruzar o corredor que na USP vai, enfim, a gente pega um corredor que vai das ciências sociais para letras ou para história, cruzar o corredor com um livro embaixo do braço, né? Mas eu penso que a gente pode, mais do que fazer uma oratória sobre a interdisciplinaridade, se valer desses locais. Então, eu penso que a história da antropologia, uma noção de tempo, muito importante, né? Ou seja, é uma forma como nós começamos a, é possível problematizar as noções de tempo, as noções de continuidade, as noções de espacialidade, ou seja, nós estamos mais acostumados na antropologia a pensar, vamos dizer, o espaço, né? Pensar certos marcadores como raça, gênero, geração, classe. Mas nós estamos pouco acostumados a pensar num marcador importante nas nossas vidas, que é a questão da história e do tempo. Então, eu acho que a história me deu primeiro isso, e também me permitiu, nas minhas pesquisas, recuar ao passado, mas com olhos da antropologia. Então, por que eu acho que eu faço uma historiografia totalmente contaminada pela antropologia? Porque eu penso que eu vou atrás de questões com os marcadores sociais da diferença, né? Acabo de publicar um livro sobre Lima Barreto, onde os marcadores como sexo e gênero, geração, região, classe, são muito importantes, sobretudo quando interseccionados. Então, a antropologia me deu um olhar e me deu uma perspectiva. Eu aprendi a dar muito mais importância à noção de símbolos, de como símbolos não são essências, símbolos são relações. Então, eu acho que eu acabei fazendo uma antropologia cheia de história e uma história cheia de antropologia. E eu sempre digo uma frase que, para mim, foi fundamental, né? Essa ideia de que o presente está lotado de passado. E o passado está lotado de presente, porque a gente vai ao passado com questões que são questões do nosso tempo. Então, é essa fronteira muito porosa, muito fluida, que me permitiu fazer as pesquisas que eu tenho feito, né? E, atualmente, qual tem sido a tua atuação profissional? Aí é a politalência, né? Quatro horas, né? Eu sempre tive essa... Bom, quando eu comecei a dar aula, o Luiz, meu marido e eu, nós já tínhamos a Companhia das Letras, né? E eu tive um papel, julgo, importante para a divulgação da literatura acadêmica, mas uma literatura acadêmica de boa leitura. Nós, no momento em que nós começamos a Companhia das Letras, nós pudemos fazer os livros que nós era... Para mim, pareciam quase um milagre, né? A gente podia publicar o Carlo Ginzburg, o Sorsky, enfim... O que você quiser... Levi-Strauss, nós podíamos publicar. Se quiséssemos o Saly, o Delimont. Estavam todos lá à nossa disposição. E isso me ajudou também na interdisciplinaridade, porque eu era obrigada a ler não apenas os livros que interessavam a minha bibliografia, a minha pesquisa. Mas eu tinha que me abrir para pensar o que o público podia gostar. A mesma coisa valeu para os pesquisadores nacionais. Então, entrar em contato com... Eduardo Melo de Souza, João Reis, Reginaldo Prande, Manuela Carneiro da Cunha, Leila Perrone Moisés. E eu ia aqui passar o dia falando desses nomes. Foi uma parte muito importante da minha formação. Então, enfim, eu comecei a virar historiadora, antropóloga, ao mesmo tempo que eu fui virando editora. Então, eu já tinha esse lugar bastante, como eu direi, escorregadio, né? Que, penso, me ajudou muito, porque me deu uma abertura para outras áreas. Nesse meio tempo, eu acabei entrando primeiro na Unicamp, como professora. Depois, passei para a USP, né? Fiz na USP, terminei o meu doutorado, fiz a de docência, fiz a titularidade. Então, eu devo muito à USP, muito à Unicamp, né? Eu acho que em todas as áreas que eu atuo, eu trago sempre comigo essa bagagem que veio da academia, que eu acho que é uma bagagem fundamental. Mas eu, por conta da editora, eu tinha sempre essa perspectiva e essa preocupação. de, de alguma maneira, sair também do muro seguro da universidade. Então, eu acho que no Brasil, nós temos poucos intelectuais que se pretendem públicos. Não no sentido de fazer política imediata, mas, por exemplo, no momento que nós falamos, eu trabalho, eu tenho uma coluna no jornal Nexo. Eu brinco que eu sou a mais antiga lá, não só de idade, como de tempo, de permanência no jornal. E escrever a cada 15 dias no jornal Nexo me deu uma gana e uma coragem para falar dos temas que são da minha especialidade, mas também falar com toda a humildade de temas que não são da minha especialidade, mas que eu penso que o público precisa conhecer. Também me deu a oportunidade de me manifestar como cidadã, num país como o nosso, que está vivendo essa perda dos direitos civis, sociais e políticos, um país que está vivenciando um projeto democrático muito falhado, se não interrompido. Então, eu agradeço muito ao Nexo. Eu já escrevia na Folha, né, esporadicamente, já escrevia no Estado esporadicamente, mas o Nexo me deu essa pontualidade e o rigor de escrever curto, que é muito difícil. Nesse meio tempo também eu fui convidada a dar aula em Princeton, que é uma experiência muito importante, eu já tinha dado aula em várias universidades, em Oxford, em Leiden, em Brown, em Colúmbia, mas Princeton me deu um lugar fixo e me deu também a possibilidade de comparar. Muita gente pergunta, ah, então você acha que os alunos de Princeton são muito melhores do que os alunos da USP? Porque eu sempre digo não, é que nem a resposta do Lévi-Strauss sobre um machado de pedra ou um machado de ferro, um não é superior ao outro, é que a pedra não é ferro. Eu também diria a mesma coisa, Princeton me abriu os olhos para entender como funcionam outros sistemas acadêmicos, outras universidades, é um intercâmbio muito bom. Por fim, eu fui chamada para ser também curadora adjunta para Histórias do MASP. Eu brinco sempre que como curadora eu sou uma boa antropóloga e historiadora. Mas no MASP, junto com Adriano Pedrosa, ele deu essa oportunidade, nós passamos a fazer uma história do museu, nós revisitamos o que era o museu, revisitamos a filosofia do museu e criamos esse projeto que chama-se Histórias. Nós já fizemos Histórias da Infância, Histórias da Sexualidade, em junho agora nós abrimos as Histórias Afro-Atlânticas. Eu já vinha trabalhando como curadora, eu já tinha feito Histórias Mestiças junto com Adriano, já tinha feito, por conta de uma bolsa Guggenheim, que eu tive uma exposição sobre o Toné, na Pinacoteca e também no Museu de Belas Artes no Rio. Então agora eu tenho esse lugar, eu acho que é uma experiência muito importante, o museu é localizado na Avenida Paulista, onde estão milhares de pessoas, a principal avenida da cidade, onde nós vemos desfilar na nossa frente todo tipo de opção, de gênero, de geração, de classe, e me deu a oportunidade de fazer projetos que são de fato públicos. A última exposição Histórias da Sexualidade bateu todos os recordes de público e os números são estonteantes. Então uma coisa é a gente escrever uma tese sobre performatividade de gênero. Outra coisa é te darem seis linhas para você escrever sobre performatividade de gênero e com um tipo de determinação assim, olha, não pode falar, por exemplo, em interseccionalidade, que ninguém entende. Também não pode falar muito em ambivalência, ninguém entende. Então enfim, é um desafio, né? Você falou da sua atuação no Nexo e a gente tem uma pergunta nesse sentido também, nessa direção. Você já tinha falado um pouquinho também na tua resposta, né? Como é a tua experiência da divulgação da história ou mesmo da antropologia em diferentes mídias sociais, jornal, internet, televisão, e o que você acha que são os maiores desafios então de um acadêmico, de uma acadêmica, de uma professora, de alguém que está na universidade, de adentrar esses passos? Olha, são muitos. O primeiro deles é você fechar seus olhos e falar, não vou contar para os colegas, deixe eles verem. Por exemplo, quando eu fiz aquele programa na Bandeirantes com o Dan Stubach, que era Uma Vez Uma História, eu fiz tudo. Eu fiz o roteiro, fiz o texto, porque eles iam fazer o roteiro, eu li o roteiro e falei, eu não vou falar nada disso. E depois, na hora de interpretar como eu domino a sua atriz, o Dan Stubach me ajudou muito, porque ele falou, não foi você que escreveu isso? Falei, fui. Não é você que sabe essa história? Então, eu vou te fazer as perguntas certas e você sai falando. Então, foi uma história na televisão bacana, porque eu acho que foi um programa muito crítico, acho que, que eu saiba, não se contou a história dessa maneira. Teve impressionante como os professores escrevem a todo momento, contando como estão usando os episódios. Foi uma experiência cansativa, como você pode imaginar. Eu lembro que tinha uma pessoa muito bacana, o Chico, que eu não sabia, mas como eu era uma das protagonistas, tinha uma pessoa só para cuidar de mim. Então, o Chico vinha e falava, não quer um guarda-chuva? Eu falava, então vamos dividir o guarda-chuva. Você não quer comer uma banana? Eu dizia, vamos dividir a banana. E o Chico, no final, falou, professora, a pessoa não está entendendo. Eu estou aqui só para cuidar da senhora. E depois ele ainda me falou, qual é o seu papel nesse filme que nós estamos fazendo? Ele chamava de filme. Eu falei, olha, Chico, você não entendeu, estamos quase no último dia, eu sou a historiadora desse projeto. E ele falou, não, 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 professora, você não é a historiadora, você é a mocinha. Então, enfim, eu acho que a reação do público é muito boa. Muitas vezes a reação dos colegas não é tão boa. Eu lembro quando eu publiquei os meus dois primeiros livros em quadrinhos, um com Angeli e o outro com Miguel Paiva, eu também escondi dos colegas. Era muito difícil esconder um programa de televisão em rede aberta. E acho que os meus colegas foram muito generosos comigo depois. Mas eu devo dizer que eu sempre faço com muito receio. A mesma coisa com histórias mestiças. Quando nós começamos a entrar com a questão de artes, todo mundo sabe que a área de antropologia visual não era ainda uma área tão reconhecida como é agora. Então, os desafios vão ficando melhores, mas acho que há uma batalha que... Eu penso que é nossa, ou seja, de nós nos reinventarmos como intelectuais. Nós estamos numa época que a influência da internet, a influência da televisão, a influência de todas essas mídias, ela é avassaladora. E que se nós não ganharmos também esses espaços, o problema é que o perigo é o enquistamento. É que a gente fale muito bem, mas só entre nós. Eu preservo muito o lugar da academia. Eu acho que há conversas na academia que só se tem na academia. Você vai passar por uma defesa de doutorado, que é um privilégio em que lugar que as pessoas ficam cinco a seis horas discutindo um texto dessa maneira. E como isso é importante, como as nossas revistas são importantes. Mas eu acho que eu não trabalho com a lógica do ou, mas com a lógica do e. Então, o Nexo, por exemplo, me trouxe essa alegria mesmo de poder me pronunciar como cidadã. E eu tenho tido muitas respostas. Tenho sido chamada para uma série de aulas inaugurais. Muitas vezes os alunos pedem aula inaugural. Eu acho que é por causa dos meus livros. Eu falo, não, 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 não. É por causa do seu artigo do Nexo que você escreveu. Então, acho que está valendo, não está? Está tudo muito bom, não é? Você foi curadora de exposições de superprojeção nacional como histórias mestiças, histórias da sexualidade. Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre essa relação entre antropologia, história e museu? Que tem tudo a ver, eu acho. Eu sempre fui uma pessoa aficionada por arte. Fiz uma coleção de arte na minha casa, quando ainda era possível fazer. E sempre visitei muitas exposições, sempre li muito sobre arte. E desde o meu mestrado, que chamava-se Retrato em Branco e Negro, eu já usava muito as imagens dos jornais. E analisava isso que vai agora aparecer nas histórias afroatlânticas, os anúncios, as posturas de corpo. Depois, no doutorado, o espetáculo das raças, eu fiz o texto da tese e havia uma exposição que eu brincava que eram os bigodudos, que eram todos os diretores de instituições. Na minha livroscência, que foi As Barbas do Imperador, o diálogo com a imagem era evidente. Quer dizer, as imagens intermeavam todo o texto. O livro tem 600 imagens, a tese tinha 1.200 imagens. Numa época que não se fazia tanto. E aí a minha titularidade foi em volta do Toné, do Nicolas Antoine Toné, que eu tive essa bolsa Guggenheim, eu usei para viajar e para recuperar todas as obras do Toné. Fiz um catálogo, fiz um livro que se chama O Sol do Brasil. Eu gosto muito. E pesquisei esse personagem que era absolutamente cativante, uma pessoa que detestou o Brasil, que achava que o azul do céu era azul demais, era artificial, que achava que a nossa floresta tinha muita variação de verde, que não cabia na palheta e não havia necessidade de tantos verdes. Ele dizia isso. E que o Sol do Brasil insistia em se movimentar. Então, todo mundo leu O Sol do Brasil, acho que é um elogio, mas não é. Cada capítulo começa com um viajante, e sobretudo o Toné, acabando com o nosso Sol, dizendo que é impossível pintar com o Sol do Brasil e que ele ofusca tudo e que ele é irritante. Então, enfim, era um personagem maravilhoso. Eu consegui fazer, por causa da bolsa, duas exposições grandes. E aí eu me lancei mesmo nessa questão. Porque foram duas exposições, uma no Museu de Belas Artes, outra na Pinacoteca. Toné nunca tinha... as obras napoleônicas do Toné, que eram imensas, nunca tinham aparecido aqui. E foi assim, eu falo isso como vida. Depois eu fiz uma exposição para o livro que se chama A Longa Viagem da Biblioteca dos Reis, e que eu conto a independência do Brasil a partir da perspectiva dos bibliotecários, que detestaram viajar para o Brasil. Eu sempre pego esses personagens ranzinhos aí, sabe? Mas também criativos, né? E foi nesse meio tempo que eu escrevi um livro com a Adriana Varejão. Na verdade, foi a Adriana que me escolheu, não o contrário. Não é ela que disse que queria que eu fizesse. Eu disse, eu não entendo nada da sua obra. E esse livro foi muito importante para mim, para ela. Nós escrevemos juntas, ficamos cinco anos escrevendo juntas. E aí ela me apresentou, Adriano Pedrosa, e aí nós nos lançamos nessa exposição que chamava-se Histórias Mestiças. Compramos a briga com o termo mestiçagem, e a gente começava a exposição dizendo que mestiçagem, como disse também, mostra muito bem a Laura Moutinho, mestiçagem é mistura, mas mestiçagem é separação. E que não dá para pensar se não for dessa forma. A exposição teve muito boa repercussão. O Adriano acabou sendo contratado como curador-diretor do MASP, e logo ele me chamou. E eu entrei nesse mundo de museus. O que agora a sua pergunta é propriamente dita, e mais teoricamente. Eu já tinha estudado muito a dinâmica de um museu no meu doutorado, no Espetáculo das Raças. Porque o primeiro capítulo era sobre os museus de etnologia. Então eu já tinha uma reflexão sobre a importância do museu na base, na constituição da antropologia. Quer dizer, os primeiros museus de etnografia, que eram museus evolutivos, museus etapistas, que são museus maravilhosos, me dê todos os remos. Remo, 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 remo. Me dê todas as máscaras, 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 máscaras. Então eu também me contaminei por essa questão da linguagem do museu de etnografia. E aí, por exemplo, nas histórias mestiças, a gente sempre jogava com isso, com a ideia de personagens e máscaras. Trilhas e rotas, cosmologias e emblemas nacionais. Então essa linguagem da antropologia já estava muito presente nas exposições que eu fazia. Na exposição Histórias da Infância, a discussão sobre a questão da geração era fundamental para a exposição. E eu aprendi com a antropologia. Nessa exposição Histórias da Sexualidade, eu coloquei toda a minha expertise com os museus de etnologia num gabinete que eu fiz. A exposição Histórias da Sexualidade era dividida em várias seções. A primeira, Corpus Nus, que nós colocávamos todo o tipo de corporalidade. Falávamos de gênero, mas também falávamos de questão física. Tinha uma outra que se chamava se performatividade de gênero, outra que se chamava voeirismo. Todos os temas que... Outros chamavam mercado de sexo, né? E havia uma que eu gostei muito que se chamava totemismo. O Adriano falou pra mim, você vai ter que me explicar muito bem porque que totemismo é nome, como é que o público vai entender. Conseguimos, eu acho, e nós fizemos um gabinete igual a um museu de etnologia do século XIX. Tinha um gabinete onde nós colocamos vários falos provenientes desde a época pré-colombiana até a Marcia X, que faz aqueles falos que se movem e que tem terços e que tem cabeças e tem pompons e tudo mais. Mas se vocês olharem aquilo, o modelo era um modelo de um museu de etnologia. Então eu penso que a antropologia tem tudo a ver com essa área. Eu acho que nós temos uma contribuição imensa a dar pra essa área, sobretudo no sentido de que os curadores que são mais formados em artes plásticas, que eles se abram um pouco pra não abandonar as categorias formais, mas pra fazer um equilíbrio entre uma perspectiva mais formalista e uma perspectiva mais historicista. Eu gosto muito de um crítico de arte que se chama Bach-Sandal, em que ele fala de padrões de intenção. Ou seja, que a gente possa entender que existem padrões, existem convenções visuais, que a nossa visualidade compõe retóricas muito semelhantes às nossas retóricas escritas, mas que é possível sempre balizar a compreensão dessas formas, dessas formas gestuais, dessas formas plásticas com o contexto. Sem que o contexto determine essa questão, determine a nossa interpretação. Como diz o Carlos Winsburg, eis que expulsa pela porta, ela, a história, volta pela janela. Professora, a gente viu ser divulgado na mídia também que a sua exposição, a história da sexualidade, ela sofreu um interdito de idade, uma classificação etária. Impeditiva. Impeditiva, exatamente. Tudo isso por causa daquela performance considerada polêmica do ator Wagner Schwartz, no Museu de Artes Modernas. A gente queria saber a sua opinião, ou qual é a sua ideia sobre essa questão da sexualidade ainda ser vista por muitos segmentos conservadores da sociedade como algo que não se deve falar, como algo que não se deve estar numa exposição dentro de um museu que passa por um cuidado, né? Uma exposição passa por um cuidado de uma seleção criteriosa de quais objetos, telas podem estar e podem não estar, quanto uma narrativa, né? Tem uma intenção. Então, a gente queria saber a sua opinião sobre essa questão mais conservadora da sociedade atual e que medida os museus e as exposições ajudam a quebrar esses paradigmas, né? Ajudam a levar essa informação, ou essa ideia, ou essa não naturalização de uma sexualidade normativa. Bom, nós estamos vivendo num período de muito retrocesso, né? Retrocessos sociais, civis imensos, como eu já disse aqui. E a exposição Histórias da Sexualidade foi elaborada, vinha sendo elaborada há dois anos e meio. A prova maior é que, antes de nós abrirmos essas grandes coletivas, nós fazemos seminários internacionais. Então, nós já tínhamos, nós já tínhamos ocorrido dois seminários internacionais, que são seminários, eu convido a todos, são sempre seminários abertos, grátis, as pessoas podem ir. Mas esses seminários, nós chamamos especialistas, que ajudam também os curadores a entender melhor o que é preciso fazer, colocar na exposição. Uma exposição como essa, primeiro, não se trata de reunir obras, você tem que ter uma concepção. Como eu disse, nós organizamos uma série de núcleos e as obras dialogavam tensamente, porque nós temos essa perspectiva de não fazer exposições cronológicas. A nossa maior intenção é fazer os tempos, veja como a antropologia vai entrando, os tempos convergirem de forma, às vezes, por vezes, contraditória, por vezes, ambivalente. Mas são os temas que organizam a exposição. Então, vinhamos fazendo há dois anos e meio. Antes, até do episódio no MAM, ocorreu o episódio no Santander, né? Ou seja, que o banco tomou, na minha opinião, uma posição mais acovardada, já vamos falar do NASP, e simplesmente fechou a exposição. Então, nós vínhamos de duas experiências muito difíceis, o fechamento da exposição, a tela da Adriana Varejão, filho pródigo, que estava no Santander, já estava programada para figurar na exposição Histórias da Sexualidade. Tinha acabado de ocorrer o episódio com o bailarino, com o Schwartz, o episódio que a sociedade brasileira anda muito moralista e normativa, mas eu sempre fico me perguntando quem protegeu a menina, né? Ao contrário, imagina que essa menina sofreu, a menina que chegou perto da performance, e como ela foi filmada, imagina o que ela sentiu, ninguém se preocupou com isso, né? E o que aconteceu foi que, uma semana antes da exposição, a abrir, a equipe curatorial, que era feita não só por mim, mas eu, o Adriano, o Pablo de Labarra, a Camila de Benzanchel, e o Adriano Pedrosa, fomos convocados para uma reunião com o conselho, só fomos eu e a Camila, porque os outros não podiam, na verdade não era um conselho, era parte do conselho, com advogados do museu. E os advogados nos colocaram, uma semana antes de abrir, com todos os empréstimos já no Brasil, com todos os nossos compromissos, não só com os artistas, mas com as instituições internacionais, era uma exposição com 600 obras, você não organiza 600 obras assim, só para se aproveitar do contexto, né? Nem consegue obras internacionais assim, ao contrário, todas vêm com courrier, demoram, seguram, é uma questão, é maluco bolar esse tipo de exposição. Os advogados nos colocaram diante da seguinte dúvida, que mera mesmo, ou seja, ou nós colocávamos algumas, as obras que eles consideravam impeditivas para 18 anos numa sala separada, ou nós teríamos que cortar cerca de 40% da exposição. Era uma posição muito difícil, era uma escolha de Sofia, porque cortar 40% das obras era ter toda a comunidade internacional e nacional contra nós, e colocar as obras numa sala especial me lembrava, eu até escrevi sobre isso no Nexo, a exposição de arte degenerada feita na Alemanha no ano de 1938, em que se retiraram obras de artistas como Klint, com Costa, que nós gostamos tanto, né? Colocaram numa sala especial para mostrar, olha, isso é degeneração. Então, a curadoria fez uma opção difícil, a gente sabia que ia enfrentar a turma, mas nós pensamos que o nosso grande objetivo era manter a exposição aberta, nós não queríamos que a exposição fosse fechada de maneira alguma, como havia acontecido no Santander, e segundo, não tocar em uma obra que tinha sido originalmente concebida para constar da exposição. Nós abrimos a exposição, eu fui falar, no Instituto Moreira Salles, fui discutir com o Jonathan Zandrade, uma exposição dele, na frente da exposição dele, a primeira pergunta veio para mim, dois dias antes da exposição abrir, por que o MASP censurou? A minha resposta foi, você vive no Canadá, na Finlândia ou no Brasil? Vocês acham que a atitude do MASP é causa ou é consequência? E repetir, nós queremos, e aí eu pedi, olha, eu lembro que eu falei, até na mídia ninja, né? Enfim, o que nós queremos é que a sociedade deixe de ser normativa, moralista, e vocês nos ajudem a derrubar esse impedimento. E foi o que aconteceu, a exposição abriu, na mesma semana nós tivemos seis processos para fechar a exposição, a exposição só não fechou porque era proibida para 18 anos, e depois de passar dessa nuvem de conservadorismo, porque a gente já sabe que assim que eles se movem, nós tivemos uma outra liminar pedindo para que a gente abrisse, para que fosse 18 anos não impeditivo, mas indicativo, e nós imediatamente aprovamos e a exposição ficou aberta até o final, até o momento que nós previmos, o final do carnaval, só a indicativa, e para vocês terem ideia, 10% do público foi um público abaixo de 18 anos, o que eu considero uma vitória. Agora, a pergunta era um pouco sobre o que nós estamos vivendo, né? Então, eu acho que eu tentei embutir aqui, no dia da abertura da exposição, vamos falar agora fazer a etnografia da exposição, que é muito boa, nós tínhamos 1.200 pessoas dentro da exposição, e em torno, segundo a polícia, de 600 pessoas fora. Havia de tudo, gente que veio nos dar apoio, gente que veio falar contra a censura, eu tenho no meu computador, censura nunca mais, né? Tinha de tudo, e foi importante, porque eu acho que a experiência de uma exposição como essa, que não é fechada, que permanece na sua integralidade, e que é frequentada com esses números, com esse público inacreditável, mostra que o Brasil pode se preparar para um outro momento, ou seja, mostra que, primeiro, nós precisamos negociar. Há um autor que eu gosto muito, em princípio, que se chama Arcádio Quinones Dias, e ele usa um conceito que é a brega. A brega, ele é de Porto Rico, ele fala, quando você pergunta para ele, Arcádio, como você vai? Ele fala, já estou indo lá, brega. Bregar é quando você reconhece que você tem um inimigo forte, e que você, muitas vezes, tem que saber negociar, tem que saber bregar, tem que saber jogar, para poder ter a sua vitória. Então, o que o MASP fez, o que acho que a gente deve fazer fundamentalmente, é bregar. Ou seja, ver que forças nós temos, avaliar as forças que nós temos, e insistir. Porque eu penso que o nosso momento pede vigilância, pede atitude cidadã, pede intervenção, e pede responsabilidade. Ou seja, como é que nós vamos conseguir fazer isso, mas de maneira para que a sociedade brasileira possa nos ouvir. Em junho do ano passado, você lançou o livro do Lima Barreto, Triste Visionário, e nele as questões de cunho racial, elas adquirem um tom central para pensar, não só a trajetória do jornalista, escritor, mas também um pouco do contexto da sociedade brasileira, em que ele vivia. E aí, nesse sentido, eu quero te fazer a última pergunta, que aí eu puxo um pouco para a antropologia, é como que a gente pode pensar esses marcadores sociais, a diferença de raça, de sexualidade, de classe, como pontos para a gente fazer essa ciência, para a gente fazer antropologia, ou mesmo para a gente pensar a história, e como isso ajuda nas nossas produções atualmente. Bom, eu faço parte, com muito orgulho, do grupo Numas. Fazemos, né? Fazemos todos nós aqui. Eu me orgulho de ter pensado no nome, que estou Numas, que é muito bom, nos núcleos dos marcadores. Lembro que a gente estava numa reunião inicial com o Júlio S. Simões, a Heloísa Buarque, a Laura Moutinho, e penso que o conceito vinha muito das pesquisas do Júlio e da Laura, sobretudo a questão da interseccionalidade, que foi o que eu aprendi muito com o Numas. Eu acho que quando nós começamos esse conceito, são dez anos agora, isso que nós vamos celebrar, não é? Estamos fazendo o seminário. Eu estive na reunião, esse conceito, marcadores sociais da diferença, ganhou uma importância, que, salvo engano, e humildemente eu digo que não tinha. Quer dizer, o grupo consolidou um conceito que já existia, é claro, mas que, enfim, o grupo colocou em prática e colocou em prática, sobretudo, expondo em diálogo pesquisas que partiam de questões muito distintas. Como é que, Júlio, como é que geração dialoga com gênero e sexo? Laura, raça, gênero e sexo. A Heloísa, com toda a pesquisa dela de geração e de gênero. Eu também tinha... Eu vinha pesquisando sempre a questão, sobretudo, da raça, desde o meu mestrado. Mas no Lima Barreto foi o momento em que eu tive... Foi uma pesquisa de muito fôlego, foram dez anos, né? E que eu pude me valer desses conceitos que eu aprendi no Lumas. Mais do que entender cada marcador separadamente, eles propõem um outro tipo de narrativa quando compreendidos de forma interseccionada, ou seja, quando você coloca em tensão elementos como... Esses marcadores que nós estamos citando aqui na nossa conversa durante tanto tempo. Então, no caso do Lima Barreto. Lima Barreto construiu a sua literatura a partir de determinados lugares. Por exemplo, ele se dizia um escritor dos subúrbios. Você já tem aí um discurso de região muito claro. Eu digo que ele faz uma literatura em trânsito, que é do subúrbio ao centro, do centro para o subúrbio. E o que é mais interessante? Quando ele estava no subúrbio, ele se via como um funcionário do centro, que é o nome que eles davam para a capital, porque tudo é rio, certo? Quando ele estava na capital, ele se dizia do subúrbio e falava da linguagem do subúrbio. Outra questão importantíssima, geração. Lima Barreto é de uma geração subsequente à geração de Machado de Assis. Mas Machado de Assis era incontornável nesse momento. Na biblioteca do Lima Barreto eu encontrei... Ele tinha todos os livros do Machado de Assis. No entanto, ele se construiu como um anti-Machado de Assis. Não na literatura, mas no projeto de inserção nesse clube da literatura, nesse clube da república. Ele criticava a academia, ele criticava os escritores burgueses, ele criticava, como é que ele dizia, os escritores alambicados. Enfim, e tinha... E na verdade, quando ele falava da literatura de Machado, ele gostava muito. Eles estavam muito mais próximos do que distanciados. Veja como a questão de local, ou seja, ele é do subúrbio e geração já interseccionam de uma forma muito evidente. A briga de Lima Barreto também com os modernistas paulistanos, foi também fundamental. Ele recebeu a Claxon nas mãos do Sérgio Bac de Holanda, não era o grande historiador, era um novato, bastante boê, bastante dande, bastante janota. O que fez Lima Barreto? O que sempre fazia? Falou, não gostou, disse que Claxon lembrava buzina, que buzina lembrava modernidade, que modernidade lembrava estrangeirismo e que aquele tal de marinete não tinha nada a ver, que todo mundo conhecia e que aqueles paulistas, enfim, ele tinha um problema com os paulistas, ele chamava o Graça Aranha de Desgraça Aranha, enfim, ele agiu, mas ele fazia com aquele seu estilo bate-sopra. Ele bateu e depois ele falou, não, mas muito bem-vindos a nossa, essa nova modernidade que não é tão moderna, bem Lima Barreto. E os paulistas fizeram o que fizeram e jogaram Lima Barreto para um lugar entre e com pessoas com as quais ele não se reconhecia, inclusive o Graça Aranha ou o Coelho Neto. Então, veja como para mim a questão de região era fundamental. A questão de raça, num momento do pós-abolição em que ninguém falava desse tema, que esse era considerado nos termos da época um termo antipático, o Lima Barreto falava a todo momento. Se vocês pegarem Isaías Caminha, a descrição do ritual de Isaías Caminha, de sair do subúrbio, parar para pedir uma média e conhecer o preconceito quando o dono do bar não lhe serve uma média e serve ao menino branco, loiro, é um Lima Barreto muito forte. Quando ele descreve as relações do pai e da mãe, o pai era um padre, do Isaías Caminha, o pai, um padre, a mãe, uma ex-escravizada, e como eles não se falavam, ele mostra toda a tensão que existia nesse momento. Nas suas crônicas, ele falava o tempo todo disso. Por exemplo, hoje fui convidado para uma recepção da Embaixada do Chile. Não pediram documento a ninguém. A mim pediram. Eu me zanguei. Ou seja, eu acho até que ele faz uma arte afro-brasileira, uma arte, uma literatura negra, porque, não porque ele seja negro, mas porque as questões negras, os personagens, os termos que ele usa, há um capítulo só sobre isso que se chama As cores do Lima. São fundamentais. Olha, foi o Númas que me ensinou a ver como a questão de raça e cor, as questões, são classificações poderosíssimas. E agora juntamos com classe. O fato dele ser pobre, o fato dele se dizer pobre. Ele não era tão pobre como ele se dizia pobre. Ele era um funcionário público, aposentou cedo. Mas vejam como o Lima Barreto vai juntando uma série de marcadores que foram fundamentais para a minha pesquisa. O Lima Barreto teve uma biografia fundamental do Francisco de Assis Barbosa. Só que o Francisco de Assis Barbosa no seu contexto não quis perguntar sobre raça. Ele mesmo diz vou me calar sobre esse tema. E eu penso que não existe pesquisa definitiva, não existe biografia definitiva. Porque cada momento volta ao passado, interpela o passado a partir de questões que são do seu presente. Então eu interpelei Lima Barreto a partir de questões que eu aprendi na academia e que eu aprendi na nossa sociedade. Porque penso que a minha geração foi uma geração que lutou e presenciou muito essa linguagem dos direitos civis. E eu encontrei com todo o medo do anacronismo e nos termos do Lima Barreto um autor que no começo do século XX tinha uma pauta. Ele chamava de uma literatura militante. Então era uma literatura dizia a ele pelos pobres, pelos oprimidos que podem ser pobres ou podem ser ricos. uma literatura contra a violência das mulheres apesar de ele ter essa posição tão contraditória em relação às mulheres. Mas é muito interessante o que ele diz. Ele diz que são muitos feminismos. Ele diz que eu sou contra esse feminismo alambicado. Normalmente da elite eu penso em outra forma de falar das mulheres. Enfim, um autor sobretudo contra a discriminação racial. Num país que em 1889, em 1890, logo depois da proclamação da república, faz o hino da república, portanto um ano e meio após a abolição da escravidão e uma parte do hino dizia nós nem cremos que escravos outrora tenham havido em tão nobre país. Ou seja, outrora era um ano atrás, ontem, e ninguém mais lembrava. Isso é uma espécie de amnésia social, eu sempre digo. Então eu acho que o Lima Barreto foi um autor que ia fazer essa biografia foi muito importante, tanto para eu enfrentar de uma vez por todas o gênero biografia. A biografia não é um pacto com o seu biografado. Há muitos momentos da biografia que eu não gosto do Lima Barreto. Não é uma espécie de, enfim, deixa eu não vou falar da questão da homossexualidade, porque tem trechos terríveis contra o João do Rio, por exemplo, em que ele ataca e qualifica de forma terrível. Chega a chamar o João do Rio de orangotango, pitecantropos erectus. Então não se trata de defender o autor, mas se trata de, enfim, fazer uma biografia iluminada, fertilizada, vitaminizada, com muita proteína, a partir de conceitos que eu aprendi, sobretudo com o grupo do Numas, que são os nossos marcadores sociais da diferença. Era isso. Eu queria te agradecer pelo tempo, pela nossa entrevista. Eu que agradeço, aos dois. Você quer falar alguma coisa? O nosso camarame. O nosso agradecimento, até porque eu estou longe do microfone. Obrigada, Lili. Eu que agradeço. Obrigada a vocês. Bom, por enquanto é isso. Eu queria agradecer a Lili Schwarz por ter nos recebido tão gentilmente em sua casa e dado essa entrevista tão bacana pra gente. Se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e tudo mais. E se você quer mais entrevistas como essa no futuro, comenta aqui embaixo sobre quem você gostaria de ver entrevistado ou entrevistada no canal. e por que você acha que seria legal entrevistar essa pessoa. E olha, claro, nossa campanha não apoia-se porque é ela que viabiliza esse tipo de conteúdo. Muito obrigado e até a próxima.